Sara foi a esposa de Abraão e a mãe de Isaac. A história de Sara está registrada no Antigo Testamento no livro de Gênesis e neste vídeo nós conheceremos tudo sobre quem foi Sara na Bíblia. O nome Sara é um nome hebraico e significa princesa. Mas antes de ser chamada de Sara, o nome da esposa de Abraão era Sarai. O significado desse nome é um tanto quanto debatido. Isso porque, se for baseado no hebraico, esse nome também significa princesa. Alguns intérpretes sugerem que, diferentemente de Sara, Sarai talvez possua uma ênfase particular no sentido de minha princesa. Mas se o nome Sarai for baseado no acadiano, então seu significado pode ser rainha. O que quase todos os eruditos concordam é que esse nome tinha a ver com a idolatria da Mesopotâmia. Inclusive, se a origem do nome Sarai for o acadiano, então esse nome corresponde à consorte feminina de Sim, a divindade da lua cultuada na cidade de Ur. Seja como for, o importante é que, em conexão à aliança de Deus com Abraão, o nome desse casal foi trocado. Abraão passou a ser Abraão, e Sarai passou a ser Sara. A história de Sara ficou conhecida porque ela era a esposa de Abraão, o principal patriarca do povo de Israel. Sara era cerca de 10 anos mais nova que Abraão. A Bíblia também informa que, além de esposa de Abraão, Sara também era sua meia-irmã por parte de pai. Ou seja, ela é apresentada no texto bíblico como uma filha de Terá em Gênesis capítulo 20, versículo 12. Existe muita discussão entre os estudiosos sobre como essa informação deve ser interpretada. Alguns acreditam que Sara era uma filha adotiva de Terá, talvez sua neta, enquanto outros acreditam que ela era sua filha de sangue. Porém, a maioria dos estudiosos cristãos do Antigo Testamento adotam a interpretação de que Sara era mesmo filha sanguínea de Terá, e, portanto, meia-irmã de Abraão. Aqui vale lembrar que a lei contra esse tipo de relacionamento ainda era desconhecida nos tempos de Abraão. Ela foi ordenada a Israel apenas séculos depois. Portanto, parece que no contexto em que Abraão vivia, esse tipo de união era algo comum. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou, partindo então com ele de Ur dos Caldeus, passando por Arã e finalmente chegando até a terra de Canaã. A mudança de nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha 90 anos de idade. Antes, porém, devido à fome que castigou a terra de Canaã, Abraão e Sara partiram para o Egito. Na ocasião, Sara já tinha entre 65 e 66 anos de idade. Mas apesar da idade, Sara continuava a ser uma mulher muito bonita, a ponto de Abraão, temendo por sua própria vida, pedir que ela se apresentasse apenas como sua irmã. E no Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para o seu palácio. Entretanto, o Senhor castigou a Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com que ele chamasse Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era sua esposa. Faraó devolveu Sara a Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 12. Cerca de 20 anos depois, outro episódio muito semelhante a este aconteceu. Abraão, mais uma vez, ocultou a informação de que Sara era sua esposa. E este fato ocorreu em Gerar, na cidade governada por Abimelec. Naquela ocasião, Deus avisou Abimelec em sonhos de que Sara era a esposa de Abraão e caso ele não respeitasse essa condição, Deus o castigaria duramente. Então Abimelec procurou Abraão e o questionou acerca de sua atitude. Abimelec repreendeu Abraão por ter mentido e devolveu Sara a ele e também lhe deu ovelhas, vacas, servos e servas, talvez como um tipo de compensação pela ofensa. Isso fez com que o patrimônio de Abraão aumentasse ainda mais. Também vale dizer que Abraão e Sara viviam entre um povo pagão antes da convocação divina. E de acordo com as leis da Mesopotâmia daquela época, a condição de esposa-irmã representava uma posição social ainda mais elevada e segundo os textos de Nuzi, o vínculo do casamento era considerado mais solene. Mas sem dúvida, algo que marcou a história de Sara foi a esterilidade. Durante muito tempo, Sara amargou a tristeza de ser uma mulher estéreo. E essa condição era um opróbrio contínuo para ela. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele seria pai, Sara desesperou-se para lhe conceder um herdeiro. Então ela incentivou Abraão a ter um filho com sua serva pessoal, Agar. Agar era uma jovem egípcia que servia a Sara. E ao fazer essa sugestão, Sara utilizou um costume frequente atestado na antiga Babilônia que era apoiado em uma norma legal de que uma esposa estéreo deveria prover a seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome. E geralmente a mulher escolhida era uma criada da casa. Mas se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia quando tratou a Agar de forma muito dura pelo fato de a serva tê-la lhe tratado com desprezo. As leis de Ur-Namu e a lei de Amurabi, por exemplo, protegiam a primeira esposa nesse tipo de situação. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho biológico dentro de um ano e que tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por duas vezes, sendo que a primeira vez foi justamente na ocasião em que seu nome foi mudado juntamente com o de seu marido. Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma teofania e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos. Ao escutar a profecia acerca do nascimento de um filho seu, Sara sorriu com incredulidade, julgando ela ser impossível de algo do tipo se cumprir, haja vista sua idade. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. E por isso Sara foi repreendida com a seguinte frase, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A partir daí, a dúvida deu lugar à fé. Sara foi revigorada e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaac. Após o nascimento de Isaac, Sara teve problemas com Ismael e Agar. Na festa de desmame de Isaac, Sara percebeu que Ismael estava zombando de seu filho. E muito irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaac não precisasse dividir sua herança com o meio irmão. Só que, se nas outras ocasiões, Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, nesse caso, ela estava agindo de forma contrária a essas mesmas leis, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. E a história de Sara chega ao fim na Bíblia aos 127 anos de idade. Ela foi sepultada por Abraão na sepultura que ele comprou para a família, perto de Hebron, na cova de Macbela. E, curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia que teve sua idade registrada por ocasião de sua morte. Mas, além do livro de Gênesis, Sara também é mencionada no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, como um exemplo de confiança em Deus e aquela que deu à luz à nação israelita. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Sara em duas ocasiões. Na Carta aos Romanos, no capítulo 4, Paulo colocou a questão da esterilidade de Sara como um obstáculo à fé de Abraão e mencionou o casal entre aqueles cuja fé foi contada como justiça, além de se referir a ela como a mãe dos filhos da promessa, no capítulo 9 da mesma epístola. Já escrevendo aos Gálatas, o mesmo apóstolo Paulo se referiu a Sara indiretamente numa ilustração sobre o filho da escrava e o filho da mulher livre. Já o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, também mencionou Sara como um exemplo de esposa, enquanto que o escritor da epístola aos hebreus enfatizou a fé de Sara, colocando-a no texto que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações e você irá receber muitos outros estudos como este.